O ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ferraz foi preso no último dia 8 de setembro na Operação Tesouro Perdido, que descobriu 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento na capital baiana. Segundo o Ministério Público Federal, o apartamento teria sido emprestado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso na mesma operação. Gustavo Ferraz teria ajudado o ex-ministro a guardar os valores no apartamento. A Polícia Federal encontrou impressões digitais dele nos sacos plásticos que armazenavam o dinheiro que seria propina. A defesa de Ferraz argumentou que a prisão foi ilegal, porque a competência para o caso caberia ao STF. Uma vez que a investigação envolve o deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel, que tem foro por prerrogativa de função naquele tribunal. Mas ao analisar o pedido de liberdade, o ministro Rogério Schietti entendeu que, embora o inquérito realmente tenha sido remetido ao STF em razão do envolvimento do deputado federal, enquanto não houver pronunciamento da Suprema Corte, o juízo inicialmente competente pode atuar até o limite de sua jurisdição. Esquietti destacou ainda que existe a descrição detalhada do envolvimento de Gustavo Ferraz com a operação de esconder os valores. Além disso, há indícios que o vinculam à possível propriedade do dinheiro de origem suspeita.